É com muita alegria que nós comunicamos o resultado da 3ª edição do Sistema Calderre. Durante esses três anos, nós percebemos cada dia mais que a sociedade se sensibiliza pela importância histórica das edificações da arquitetura moderna constante nessa cidade. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto